Gente, senhoras e senhores parlamentares, a rede de sustentabilidade, ela reconhece e defende a necessidade de promover uma reforma da previdência social para o Brasil. No entanto, entendemos que a mesma deve ser sustentável, justa e inclusiva. A grande questão sempre foi qual a reforma deve ser assumida pelo país, qual o modelo mais adequado para a realidade brasileira, de forma a equilibrar os direitos e as garantias sociais, com a saúde fiscal do sistema previdenciário. Reformar a previdência social, que hoje enfrenta um déficit superior a R$ 195 bilhões, é uma questão de responsabilidade social, humana e econômica. A rigor, esse déficit poderia ser superado em um curto prazo, com o fim de desonerações e subvenções empresariais, e uma ação coordenada para o crescimento e geração de emprego. No entanto, o fim do bônus demográfico indica, no médio e longo prazo, um desequilíbrio fiscal estruturalmente e praticamente aceito pelos mais diferentes especialistas. Isso não significa, contudo, que vamos aceitar qualquer projeto vindo do Palácio do Planalto, em especial os que retiram direitos, garantias e segurança social dos trabalhadores e trabalhadoras e da população brasileira. Principalmente, quando tentam passar a sociedade que a reforma da previdência é uma bala de prata para resolver todo o desequilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. A rede de sustentabilidade afirma que a reforma da previdência, mesmo sendo sustentável, justa e inclusiva, seria apenas uma parte de um conjunto de medidas e reformas necessárias. O orçamento da Seguridade Social, ele não está relacionado com o orçamento da União, onde está saúde, educação, trabalho e os demais direitos, para uma reforma de desenvolvimento do país de maneira sustentável, como a reforma fiscal e tributária. Especialmente, a proposta da reforma previdenciária apresentada pelo governo Bolsonaro, ela não é justa e nem inclusiva. Finge que ataca os privilégios, mas hoje atinge severamente os trabalhadores com menores salários e, principalmente, quem tem maior dificuldade para se manter no mercado formal de trabalho. Eu abri mão da minha aposentadoria como parlamentar. Se é para a questão de discutir privilégios, vamos ter que começar até mesmo por essa casa, por outras reformas também, para justamente dizer que nós não estamos defendendo nossos privilégios. Em um país com desemprego estrutural, como fazer com que a grande maioria dos trabalhadores se aposentem apenas com 60% do valor de seus salários e exigir 40 anos de contribuição para terem o acesso ao benefício integral. E em um estado historicamente sofrido e tão desigual como o Brasil, como cortar as pensões por morte em 50% é injusto, é cruel. Quando a principal razão alegada pelo governo é recuperar a situação fiscal do sistema previdenciário, como o próprio governo articula pela manutenção de isenções previdenciárias, superior a R$ 80 bilhões para o setor ruralista. Economia para quem, questionamos. O Congresso Nacional, pressionado por parcela da população em uma função de luta das bancadas progressistas, promoveu diversas alterações na proposta inicial e atuou de forma responsável. Reconhecemos isso para tentar equilibrar a justiça social com responsabilidade econômica. Com isso, graves ataques a direitos constituídos foram revestidos na Comissão Especial, a retirada de alterações do BPC, a aposentadoria rural, a manutenção de parâmetros privilegiados e a aposentadoria especial para professores e o tratamento mais justo e igualitário às mulheres. Mas ainda não temos um texto que nós possamos reconhecer esse esforço legislativo. Entendemos que não é suficiente. A espinha do ação da proposta judicial persiste no texto que será deliberado por esse Congresso. O pretexto de resolver o déficit público e a previdência não podemos prejudicar as pessoas mais pobres e os que mais precisam de uma aposentadoria justa. Por isso, a rede de sustentabilidade se posiciona contra a proposta atual da reforma e que se encontra com o compromisso de apresentar soluções estruturais que avance rumo a um Brasil economicamente mais próspero, socialmente mais justo, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável e politicamente mais democrático. Aproveitar o meu apoio aos professores e professoras, a todo trabalhador brasileiro que esperam da gente uma seriedade nessa votação.